E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez, do Vida de Advogado, para mais um vídeo aqui do Direito em Palavras Simples. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre dress code. Essa palavrinha é difícil, né? Mas vocês vão entender. Dress code, o que é isso? É a vestimenta, é a maneira com que o advogado se veste ou deveria se vestir para uma determinada audiência. Isso é uma tradição, já vem de tempos, todo mundo, quando fala em advogado, imagina lá o cara com paletó, gravata, camisa. Então, dress code é isso, é a vestimenta. E o dress code não tem só a ver com a camisa, a roupa em si, mas com a imagem, tá? Por quê? Porque o advogado, ele está levando para o fórum a imagem do seu cliente. Principalmente se ele é advogado de um banco, de uma grande empresa, ele leva aquela imagem, ele é o cartão de visita daquela empresa. Então, por isso que é tão importante o dress code. E o dress code vai além da vestimenta. Vai a barba bem alinhada, o cabelo bem arrumado, cores mais sobras que não sejam tão gritantes, e por aí vai. Se você tiver mais curiosidade para ver esse assunto, vai lá no YouTube, procura lá, dentre as lives que nós fizemos pelo Vida de Advogado, e tem lá uma live inteirinha com uma consultora de moda bem bacana sobre dress code, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho